Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é o que saberiam. Daz para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida. Tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou, e achou, e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela. Sento-me numa cadeia. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão extrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmo sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis. Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum canto escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todos o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos, e ele é opaco. Levantamos-nos, e ele é alheio. Saímos de casa, e ele é a terra inteira. Mais o sistema solar, e a via láctea, e o indefinido. Mas, o dono da tabacaria chegou à porta, e ficou à porta. Olhe-o com o desconforto da cabeça mal voltada, e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, e eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois, de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta, e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites, de outros sistemas, qualquer coisa como um gente, continuará fazendo coisas como versos, e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de fronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa. Ou nenhuma coisa, nem outra. E aí E aí E aí E aí Obrigado.